Fala galera, estamos aqui em Diamantina, no mercado velho Aqui você tem um leque de barraquinhas, bares, bem bacana aqui Ali você vai ter onde vende verduras, doces, coisas da terra, artesanato E todo dia após a feira finalizar tem um show de artistas locais Bem legal aqui galera, bem legal, show rolando Já achamos aqui o local que a gente gosta, um isopor cheio de cerveja Marcelo já está aqui querendo tomar uma Gente, a gente vai pegar uma cerveja e a gente vai falar o preço para vocês Para vocês terem ideia de uma base Chegamos aqui galera, lotado de cerveja, já acabou praticamente Showzinho rolando ali Marcelo vai pagar para nós aqui Pague Marcelo, pague Vocês não tem uma mulher que paga nada para vocês Olha aí galera, show rolando Vem na feira, olha Diversidade aqui de produtos O pessoal após fazer suas compras do... Vem mesmo só para divertir, tem várias barraquinhas Agora já está encerrando, já é mais de uma hora da tarde Mas está lotado de pessoas aqui tomando uma cervejinha, comendo alguma coisa Olha, barraquinha bacana aqui Conservas, pimenta, mel, artesanato de madeira É bem legal, bem legal O pessoal do senhorzinho ali tomando uma cerveja O cheiro da nova estação Eu sei de tudo na vida Viva, doido no coração Já faz tempo eu vencer na rua Cabe novamente o tempo já me reviva Na parede da memória É sabendo eu Seu trabalho que está em mar Tá vendo hein galera, Elisa Regina hein Temos queijos juntos, tudo bem Sejam juntos, em paz e nascer Que Jesus, militares, com Jesus São Jesus, militares, com todos os nossos pais Mas os ídolos ainda são versos Que as aparências já são, ainda não são Sejam juntos, em paz e nascer Sejam juntos, em paz e nascer Você pode até dizer um pouco fora Ou então, por favor, me perdoe Mas é no espelho que é o mal passado e que não vê É no espelho que é o mal passado e que não vê O que o dolo sempre tem Fala pessoal, mais um videozinho aqui ó Mostrando pra vocês o artesanato aqui na cidade de Diamantina É bem forte também Além de ter bastante pessoas que produzem esse tipo de artesanato Então tem muita gente hip que faz bijuterias, pulseiras, correntes, brincos, anéis E também tem esse artesanato de plantinhas Vai sair, vai sair! Olha lá o inscrito, olha o inscrito Beleza César? E aí galera, acabei de topar com um rapaz da minha cidade Bom demais, bom demais hein! Venham, venham pra Diamantina! Ótimas opções de turismo e bastante artesanato, bastante lazer Uma cidade universitária com gente do Brasil inteiro né? Então tem muitas opções aqui de quem gosta de uma festinha, de um movimento, de um happy hour É aqui mesmo Tem uma barraquinha ali de espetinho e nós vamos lá experimentar o espetinho Pessoal, uma dica pra vocês é igual a gente fez A gente veio aqui na padaria Tem uma padaria aqui ó Nessa plaquinha aqui ó E a cerveja aqui é 6 reais Tem umas de 5, tem de 4 Tem de todos os preços Então às vezes compensa se você for beber muito né? 24 Não é tão gelado né? Vamos combinar que não é tão gelado Mas vale a pena né? Se você bebe muito e não quer gastar tanto Vale a pena vir aqui ó Ao lado do banco Cicobi É bem de frente com o mercado Vamos virar, vamos virar, vamos virar Lá no mercado Aqui, aqui 8 reais a cerveja Amistel né? Outras não verificamos E aqui na padaria É bem ao lado do banco Cicobi aqui ó Pertinho, de frente Eita Vem aqui ao lado O senhorzinho foi embora Ele podia ter dado ele a latinha E é isso gente Um brinde com vocês Pessoal, Marcelo pediu pra eu falar pra vocês Que nesse beco aqui ó O mercado tá logo ali Nesse beco aqui ó Bem em frente a parte de artesanato aqui de Coisas de flores, essas flores secas Tem esse beco aqui ó Cuidado com os... Aqui se você tiver dificuldade de locomoção Você vai sofrer um pouquinho Mas tranquilo, tranquilo ó Um bequim Esse beco tem vários restaurantes bacanas Aqui ó Grupiara Tijucana Durante a semana Durante a semana Durante a semana ele acontece um happy hour Cinquenta por cento das bebidas e porções Então tudo que é dez, quinze reais Sai pela metade do preço Então é bem legal de vir durante a semana Aqui também tem joalheria pra Marcela Pra comprar anel de casamento Aí galera ó Aqui é o Grupiara Entra aqui Pera aqui Só um momentinho que eu já vou gravar ali no... Na Baiuca Que é uma das partes mais famosas aqui de Diamantina Só um momento É galera É o seguinte A Marcela tá sedentada Não tá aguentando mais não Esse é o beco que a gente acabou de subir Vários empreendimentos aqui Aqui ó A namoradeira E aqui galera A Baiuca A parte da Baiuca É tá um pouco vazia aqui Porque ali no mercado tá dando show né Fica um pouco mais devagar Essa rua aqui ó Chega aí Marcela Essa rua que eu vou mostrar pra vocês agora É uma rua que sempre é muito bem ornamentada Bem decorada ó Se liga Muito, muito bonito E é isso Um pouquinho de Diamantina pra vocês Turismo legal aqui Ah tem a Catedral logo ali A Marcela é muito católica Nós vamos mostrar lá Marcela? Vamos Mentira gente A Marcela é crente A Marcela não gosta de crente Aqui ó Comente... para Comentem no vídeo Se vocês querem que mostrem a Catedral Se quiserem ela é linda por dentro Eu vou e gravo o Sirlan posto pra vocês Mostra lá em cima ó A Marcela Olha que torna linda gente Você é nuvem linda Deixa eu chegar aqui galera Pera aí que a Marcela tá me atrapalhando A Marcela tá trabalhando profissional de filmagem aqui Isso aí galera Isso aí Diamantina Resolvemos parar aqui no Subway Subway Pra comer um lanche né Porque a gente merece Senhores Situação delicada aqui ó Após sairmos aqui do Subway Ao lado Sorvete Porém tem uma galera ali dentro Gente a gente vai naquele ali ó Mostra lá Cadê? Ali ó Aquelas luzinhas ali gente A Mara é A Mara é Lá não consegue ver não Mas é aqui galera ó Olha aí galera ó Uma açaizão hein Olha só Olha só A gente foi lá no sorvete Não deu muita renda Aí a Marcela veio aqui e comprou quase um quilo De açaí com um monte de coisinhas ali De açaí com um monte de coisinhas aí Hum Não é o nome aqui? Olha lá Olha lá 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 atrás Frutishow Isso galera Diamantina hein Ao lado do mercado Galerão muito obrigado Se inscrevam no canal Comentem aí Compartilhem o vídeo Curta Algum recado Segue a gente no Instagram Segue a gente no Instagram É, arroba Marcela SPS E arroba Marcela SS2 Isso aí galera Um abraço